E para a maioria dos comerciantes, o Natal é a data mais importante do ano. Mas para quem produz e vende flores, é no Dia das Mães que os lucros aumentam. E mesmo com a crise econômica do país, as expectativas são positivas. Segundo o setor, as vendas devem ter um aumento de até 20% em relação ao ano passado. Com o Dia das Mães batendo a porta, as ideias de presentear essa pessoa tão importante começam a florir. E se a intenção é demonstrar todo o amor e carinho, tem uma sugestão, que nem é tão nova assim, mas que transmite tudo isso e muito mais. Não existe coisa mais singela, mais bonita, de que você dá um abraço, um aperto de mão, ou presentear uma mãe com uma flor. Porque eu acho assim, nesse mundo que a gente é atribulado, O que a gente encontra, onde a gente vai encontrar tudo isso de tranquilidade, de paz e harmonia, é no colo de uma mãe. Seu Silvio deixou a carreira de advogado e passou a defender outro tipo de causa, proporcionar a felicidade de outra pessoa. Há 10 anos, ele mantém uma produção de flores. São mais de 10 mil pés de rosas com mais de 30 opções de cores. E está otimista quanto às vendas. A produção está a todo vapor. Um homem não é só feito de austeridade, mas é feito também de momentos que a gente precisa tirar aquela veste que a gente veste da justiça e se entrar na vida comum, do cidadão comum, do cidadão do dia a dia, que vive como qualquer cidadão. Consciente do momento da dificuldade do país no mercado de flores, nenhum ano é igual ao outro, tanto pelo clima quanto pelo próprio mercado, que muda muito rápido e desabrocha para outras novidades. A expectativa é de que as vendas aumentem de 15% a 20% e a produção de rosas acompanha esse otimismo. Para o dia das mães, são vendidos mil botões de rosas por dia. De botão em botão, o produtor espera faturar mais de 15 mil reais nesta data. O mercado de flores é um mercado que, apesar de toda a crise que está passando o país, ele vem enfrentando os obstáculos também. Não é diferente das outras atividades. Mas é um mercado também que não exige nada absoluto, um esforço sobre-humano daquela pessoa que vai adquirir um botão de flor. E a aposta na arrancada das vendas também contagia a Silmara, que mantém esta floricultura há 16 anos. De novo, a aposta vem em outras cores e formas. Giraçóis, orquídeas estão nas prateleiras de destaque. A lojista se preparou para encher as prateleiras e os olhos dos clientes. São mais de 400 arranjos com o tema do dia das mães. Ela espera fechar o caixa com mais de 25 mil reais. Toda mãe gosta de estar recebendo uma flor. Eu acho muito importante essa data. Elas que simbolizam e transmitem sentimentos, cuidados e atenção, tudo em um único botão. É a tradução simbólica desse universo tão peculiar que é o coração de mãe. Não importa o que ele vai dar para ela, mas desde que ele demonstra um gesto de carinho por ela, ela já vai ficar satisfeita. E aí E aí Obrigado.